Fala rapaziadinha! Trazendo um videozinho aqui pra vocês Botando um xodozão pra roncar no Rio de Janeiro Rio de Janeiro chovendo pra caramba Que porreria rapaziada, porreria Tava na pista aí Entregando pro iFood Entregando de carro rapaziada E deu bom hein, vou falar que deu bom Coloco 22 reais de gás GNV Faço em média 130 a 160 reais de pedido e entrega, entendeu? Se vocês querem que eu faça um video sobre essa parada Deixa aí no comentário Rapaziada, se vocês... Quero ver se vocês vão adivinhar qual carro que eu dirijo Pelo ronco do motozão Qual carro que eu dirijo? Ó o ronco Quero ver Digita aí no comentário aí Qual carro que eu... Qual carro que é o xodozão? A puxada do negão, ó Rio de Janeiro, rapaziada Rio de Janeiro, rapaziada Rio 40 graus Tamo junto Ó o puxadão Ai Só tocar que ele vai Eu e o xodozão na pista, né? Rapaziada, vou levar vocês Tô em Botafogo Levar vocês agora Pra ver o caminho da minha casa Tá escuro A câmera tá ruim Tá embaçando aqui Porque tá chovendo Mas só trocar uma ideia Tô criando um canal de... Carro vlog, entendeu? Carrinho vlog Mostrando a cidade do Rio de Janeiro pra vocês Quero ver se é uma ideia boa de fazer, né? Esses vídeos aí Se der bomba, rapaziada Vou trazer mais vídeos de vlog aí no Rio de Janeiro, entendeu? Cidade maravilhosa Hoje tá de noite Não dá pra ver nada Infelizmente Infelizmente hoje não vai dar pra ver nada Mas só pra nós parar Trocar uma ideia mesmo, entendeu? O que vocês acham aí De eu trazer um... Um carro vlog pra vocês Pra eu ficar no carro e fazer no vlog Eu e o xodozão Toca xodozão Toca pra casa Ai Ah, não tem pista, né? A amiga aqui não quer andar Bora tirar dele aqui, pá Ele tá de macharré aqui Eu e o xodozão na pista No Rio de Janeiro Vamos junto Vamos, rapaziada Vamos junto comigo no Rio de Janeiro Aí, ó Uh Xodozão Xodozão, pai Vai, xodó Pega essa vibe aí, rapaziada Pô Tô querendo trazer esse canal aí um tempo já Aí vocês me perguntam Pô Pô, carioca Você trabalha com o que? Pô, mano Ultimamente eu faço entrega no iFood Bota um gászinho Aí eu falo Pô, tem que entregar de moto Não sei o que Lá, lá, lá Rapaziada Eu tenho carteira de moto Mas Tenho até moto Mas vou dizer Hoje Mó chuva Mó temporal Se eu tivesse de moto Ia dar ruim Eu coloco 18 reais de gás GNV Dá pra rodar 160 quilômetros Pô Então é mais vantagem Eu acho que é mais vantagem Eu colocar 18 E andar de carro Aí vocês me perguntam Pô, e pra parar? Pô, mano Paro na portaria Dos prédios Paro na frente da casa Ligo o alerta E chamo a pessoa pra vir pegar o lanche Entendeu? Explica a situação Que eu tô de carro Muitos entendem Outros não entendem Mas a vida segue Se quiser o lanche Tem que vir entrar no carro E pegar Eu não levo no apartamento De ninguém não Muitos Obrigado.